Fala galera, novamente aqui no canal Fazia o Tô Reaction, mas antes de começar a fazer uma coisa pra tu papai Primeiro link na inscrição no meu canal de rap, esse mês eu tenho um canal de rap e de música de anime Jói no primeiro link na inscrição, confere a última unção que eu lancei e se gostar se inscreve lá pra gente bater a meta de 1k Estamos rumo a 1k, então confere a última unção que eu lancei e se inscreve lá pra gente bater a meta de 1k Vamos aqui para o canal da Anny, Asas do Rei, cara, muito massa o que a Anny tá fazendo aqui Muito massa mesmo, porque ela simplesmente chamou 3 meninas, 3 não, 2 né, junto com ela é 3 São 3 meninas fazendo Luffy, Zorão e o Sanjão, cara, aqui no último episódio de One Piece mitou e mitou bonito O Sanjão, tem que parabenizar o Sanjão aí, cara, mas muito massa, dificilmente você vê um som assim de 3 meninas Cantando que um monstro assim ou de algum trio de personagens fodas, tá ligado? Então, muito massa essa iniciativa da Anny fazendo isso Geralmente sempre chamam os caras pra cantar, né, mas não, chamou 3 meninas aqui para Massacrar aqui Cara, eu acho que a Anny certamente vai fazer o Luffy A Dinha, acho que vai fazer o Sanjão, porque se eu não me engano Ou ela lançou, ou já lançou, ou vai lançar um som do Sanjão Se eu não me engano E a Mistura vai fazer o Zoro, porque... Por essa teoria que eu falei Mas vamos ver se eu acerto Já Sabia, sabia, sabia Não, não sabia O Zoro O que é que eu acertei? se encontrar todo esse sofrimento formou valores que eu sigo na vida mesmo que seja inimigo não passará fome essa é imensina tudo com os pés jamais sugere as mãos pelas suas sagradas para comida serve por caro ensinamento eu juro que te orgulhar em um dia você mexer com o meu oi e aí e a minha vida é o que eu tô com você tinha para todos eu morar é é e aí e eu farei pagar você se arrependerá A ver... Carra! Ah, que foda, né? Olha isso, né? Caraca, que bonito! Caraca, que bonito! Ah, acho que ressalta foda. Me espalizando o Lufo lá. Com a promessa que eu fiz, por ela não desistirei. É porém, vizinho por mim, esse chapa eu devolverei. Por cada sonho, cada missão, a minha jornada não para. A você, irmãos, pelo meu bando, eu juro que serão respiradas. Primeira marcha! Não importa o que eu faça, eu juro que eu vou te salvar a mim. Segunda marcha! Na minha doada, vem as pinais, sai, capaqui. Terceira marcha! Agora hoje cê vai cair. Quarta marcha! Seu contrabando é o fim. E quando eu tô caindo, eu cheio. Vem a quinta marcha! E aí, mamãe! Aí! Aí! E aí! E aí! E aí! E eu não vou comparar O sapato todo se reforça fruto? Foda, pô. No lugar não. Valeu, para. Peraí. Tá aí, galera. Cara, que som incrível. Que som incrível. Esse refrão, cara. A gente que ela cantou, cara. Tá muito massa. A Ana e a Adinha e a Mystery quebraram tudo. E esse refrão gostosinho. Gostosinho. A única crítica que eu tenho aqui para falar, que eu sempre acho que eu sempre critico quem faz sons de One Piece e coloca Mugiwaras. Não, Mugiwaras não. Fala chapéu de palha. Fala chapéu de palha. É melhor, pô. É Mugiwaras. Essa parte do refrão aqui, ó. Eu não posso parar. Essa fala. Eu não posso parar. Muito massa. Essa calazinha que ela faz. Na voz. Muito massa. Ela é pra assim, ó. É por mim o chapéu de palha. Era pra ser chapéu de palha. Não que isso estraga a moça, ligado? Mas é só uma besteira minha. Só uma besteira minha. Eu acho melhor falar chapéu de palha do que Mugiwaras. Que a interpretação é sempre chapéu de palha. Ali no meizinho ali, pra entrar pra cá, ela falou chapéu de palha. Esse refrão também era por mim e o chapéu de palha. Dava pra ser assim, mas... Essa única crítica que eu tenho era só ter esse nome Mugiwaras aí. Nada contra esse nome. Porque é massa. Mas eu prefiro que fale chapéu de palha. Acho que dá um impacto maior, tá ligado? Pra assim, pra nossa língua, tá ligado? Lá no Japão, eles podem falar muito claras. Mas aqui é chapéu de palha. Cara, mas esse refrão eu tenho que repetir. Porque esse refrão tá muito, muito incrível. Na moral, que refrão foda. Aí, ó. Do bando do chapéu de palha. Era pra ter falado do bando dos Mugiwaras, não. Bando do chapéu de palha. Lá também era pra ter falado do chapéu de palha, tá ligado? É por mim e o chapéu de palha. É isso. Não custa nada falar isso, tá ligado? Mas vamos seguir. Esse refrão tem que escutar esse refrão. Esse refrão tá gostosinho demais. E aí, ó. E aí Cara, esse refrão, cara, tá muito incrível, meu Que refrão incrível é esse, filho? Na moral, na moral, tá muito massa, pô Palmas pra você Porque esse refrão tá incrível, tá incrível mesmo, na moral E parabeniza também quem fez a edição, cara Quem fez a ilustração do vídeo, cara Tá muito bonito a coloração, a edição, a movimentação das imagens Que som incrível Que edição incrível, tá? Parabéns à Anne Baita projeto de One Piece aí E que boa sacada Chamar duas meninas pra interpretar o Zourão lá A Mystery E a Adinha, o Sanji O Pernaná E o Anne, o Luffy E o Gomu Gomu no lá Aqui, ele aqui, ó Lufinho Manda oi lá, Lufinho Tá lá, tá lá Muito massa, muito massa, menino Só parabéns a todos que participaram do som Refrão incrível Eu já disse que o refrão tá incrível? Eu acho que não, né? Então, deixa eu dizer Refrão tá incrível Eles são Impecável Tá? De parabéns Todas as meninas E aí, não esquece Primeira inscrição no canal de rap Vai lá, confere Dá pra fazer o clamoral conferindo Pra gente bater a meta de 1k Estamos rumo a 1k Então, tá um conferido lá Pra gente bater essa meta Tá bom? Valeu e até o próximo React, papai